Olá, students! Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos ver o conteúdo SISAMS, que são as estações, tá bom? Quem já viu esse conteúdo, é muito importante relembrar. Tem pessoas que vão falar, eu já vi, já viu, mas não lembra, né? Então, nós vamos relembrar isso aqui, mas quem nunca viu vai aprender e também é muito importante a gente se atentar à pronúncia. Em inglês, além da gente aprender o que está escrito, conseguir ler, é muito importante a gente falar também a forma correta que é pronunciada aí nos lugares que falam inglês, tá bom? Vamos, então, para o nosso conteúdo. As SISAMS são as estações do ano em inglês. Ao todo, nós temos quatro estações. Então, a gente tem four SISAMS, quatro estações, que são outono, inverno, primavera e verão. Isso em português. Nós vamos aprender agora a falar em inglês cada um deles, tá bom? Ver como que escreve e as principais características de cada um. Então, vamos ver cada um deles, vamos embora? O primeiro aí, uma estação do ano, que eu acredito que nós estamos nela, se eu não me engano. Isso porque a principal característica dela são as folhas das árvores caindo e ventos fortes. E a época também que os meninos, né? Isso aí os meninos vão acertar, porque a época que os meninos começam a soltar pipa e papagaios, né? Então, essa época do ano, essa estação, elas são chamadas em inglês de autumn ou fall. Autumn, fall. Professora, qual eu devo usar? Os dois estão corretos, tá? Existem essas duas formas, por isso que eu coloquei elas para vocês, porque vai ter atividade que vai ter escrito fall e vai ter atividade que vai ter escrito autumn, ok? Então, não importa. O que importa é você saber que as duas significam outono, tá bom? Então, qual que eu vou usar? Você vai usar que você preferir. Quando eu te perguntar lá em inglês, você coloca uma forma só. Então, se eu te perguntar como que escreve a estação outono em inglês, você pode escrever fall ou você pode escrever autumn. Tanto faz, tá bom? Vai ficar aí a critério de vocês. Quem tem mais facilidade para falar fall e escrever fall, vai escrever ele. Quem tem mais facilidade para poder falar autumn, vai escrever ele e vai falar ele. Existem os dois porque um é mais falado em alguns países que falam inglês e o outro é falado mais em outros países. Então, existem as duas formas e as duas estão corretas. Tudo para identificar essa estação que é o outono, tá bom? A nossa próxima estação é a estação que a gente gosta bastante, tem muita gente que gosta, que é a estação do inverno. Em inglês, a gente chama ela de winter. A principal característica dessa estação é o frio. Porém, que no nosso país, esse frio é um pouco diferente do frio dos outros países, né? No nosso país, não tem neve, não neva. Então, o nosso frio, ele é diferente, ele é menos intenso do que em outros países. Não significa que aqui não faça frio, faz muito frio, né? A época do winter, do inverno, a gente, principalmente quem sai de manhã, quem trabalha ou quem estuda de manhã, percebe que de manhã a gente fica ali preso na cama com preguiça de sair e é a época que a gente usa blusa de frio, usa meia, usa touca, cachecol, né? Que a gente fica cheio de roupa porque a gente está com bastante frio. E é a época que a gente também quer ficar mais quietinho dentro de casa, tomando algo quente para poder esquentar. Então, o winter é a estação do inverno. A diferença do winter do nosso país é que não tem neve, né? Nos vídeos, a gente vê vídeos, filmes, que nos outros países, eles vão brincar na neve, vão fazer, né? Festa na neve, mas no nosso país não tem. Então, o winter aqui é só o frio mesmo que a gente fica lá com bastante frio, passa o dia todo com blusa de frio e meia, tá bom? Então, estação winter. A próxima estação que nós temos é a estação mais bonita do ano, considerada a estação mais bonita, que é a estação spring. Spring é a estação da primavera, é quando as flores, né? Elas começam a aparecer. Então, aquelas árvores que a gente vê aí, árvores de frutas, ou mesmo quem tem aquelas árvores em casa, percebem que elas ficam cheias de flores. Quem também tem planta, a mãe ou o pai que gosta muito de planta em casa, pode perceber que no spring, na primavera, essas plantinhas ficam cheias de flores, fica lindo, né? Então, por isso que é considerada a estação mais bonita do ano, que é a primavera spring. No nosso país, existe uma árvore, não sei se vocês conhecem, que é uma árvore que a gente sabe quando chegou na primavera, que é o IP, né? Existe o IP amarelo, IP roxo, os mais famosos aí são o amarelo e o roxo. Então, a gente sabe que chegou a primavera, porque os IPs ficam lindos, ficam cheios de flores. Então, é uma árvore muito bonita, depois vocês podem pesquisar, quem aí não conhece, pode pesquisar IP amarelo e IP roxo, são árvores lindas. Quando elas ficam com muitas flores, a gente sabe que chegou o spring, a primavera, ok? Então, a principal característica dessa estação é as flores, tá bom? A próxima estação é a estação mais amada por alguns e bem, bem odiada por outros, porque é uma estação que faz muito calor. Então, é a estação summer, é o verão. Então, é uma estação muito quente, onde as pessoas soam muito, né? A gente sente muita sede, a gente sente vontade de beber coisa gelada toda hora. Então, é a estação também que a gente quer tomar um banho mais frio, né? Então, a estação summer, que é a estação verão, algumas pessoas não gostam, porque é muito quente, é muito calor. Então, no nosso país, se faz calor, faz calor de verdade, né? Então, a gente vê que o sol, ele fica lá meio-dia, ninguém quer sair no sol, porque o sol está muito quente, a gente tem que usar bastante protetor solar nessa época, e muitas pessoas recorrem a quê? A água para se refrescar. Então, quem tem piscina em casa, aquelas piscinas de plástico, vai tomar banho de piscina, quem não tem, vai lá e toma banho de mangueira, né? Quem é a mãe, o pai deixa, toma banho de mangueira. Ou então, é época de que o pessoal gosta muito de ir para a praia, ou mesmo clube. Não agora, né? Porque desde o ano passado, a gente está na quarentena. Então, isso aí foi, né? Cancelado aí. Então, não dá para ir para a praia e nem ir para clube, porque está fechado por causa do coronavírus. Mas, quando é época que está tudo aberto, tudo funcionando, as pessoas vão para a praia, enchem as piscinas, né? Começam a se refrescar aí no summer, porque faz muito calor, tá bom? Então, essas foram as estações que a gente tem em inglês. Nós vamos fazer uma atividade bem bacana para poder fixar esse conteúdo. É muito importante a gente aprender a falar corretamente, tá bom? Então, eu vou cobrar isso de vocês. Eu não estou vendo se vocês estão falando, mas eu vou cobrar de vocês, de quando estiverem assistindo o vídeo, tentar falar, tá bom? Pega o celular aí, ou quem estiver assistindo pelo computador, na hora que eu falar, que eu falar a pronúncia, você vai e repete, porque é só assim que aprende, tá bom? Então, vamos repetir. Autumn, autumn. É a estação outono, mas também a gente pode falar fall, fall. Autumn, fall. Repete aí, gente. Eu quero ver todo mundo repetindo. Depois, winter, winter, winter. É a estação inverno. Todo mundo repetindo aí, a primavera, spring. Depois, summer, 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 ok? Então, repete, não fica com vergonha de repetir, porque em inglês, se não repetir, não aprende, tá bom? Então, autumn, fall. Fall, winter, spring, summer, ok? São as quatro estações do ano. Então, agora, nós vamos para a atividade, onde eu vou explicar para vocês cada uma das atividades, para vocês não terem dúvidas na hora de fazer, tá bom? Então, vamos lá, que eu vou explicar a atividade. Então, vamos lá? Tá aqui a proposta de atividade para vocês, tá? A questão número um, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, quem quiser deixar a questão número um para fazer por último, pode deixar, faz as outras e deixa a questão número um. Mas quem já quiser fazer ela de uma vez, pode deixar ela disponível para vocês, tá? Então, a número um, eu pedi para vocês colar os objetos pedidos para representar cada um dos cizamas. Então, cada que, cada uma aqui, spring, winter, autumn, summer, cada um deles estão pedindo uma coisa para você colar nesse quadrado aqui. Professor, eu não tenho impressora, eu não imprimi atividade, não tem como eu fazer. Tem como sim. Você vai lá no seu caderno que você está fazendo as aulas, vai colocar lá. Atividade dois de inglês. Coloca a data de hoje, né? A data que você está fazendo. Não precisa ser a... Você vai colocar a data do dia que você está vendo o vídeo, tá? O dia que você estiver fazendo a atividade. Coloca lá a data e coloca. Respostas. Número um, aí você faz o primeiro quadradinho, pega a régua, faz o primeiro quadradinho, faz o segundo, faz o terceiro e faz o quarto. Depois, vem fazendo a atividade. Dá para fazer tranquilamente. Não precisa, quem não tem como imprimir, ai, professora, não tem como imprimir. A gente sabe que é difícil, impressora é muito difícil, todo mundo, muitas pessoas não têm. Então, não precisa preocupar, tá bom? Então, dá para fazer no caderno. Então, no número um, aí, na spring, o que é spring? Spring é primavera. Então, na primavera, spring, eu pedi para você colar resto de lápis apontado colorido, tá? Então, tem aqui, spring, você vai pegar, sabe os lápis de cor quando você aponta? Você vai guardar aquela ponta colorida e vai colar ela aí na onde está escrito spring. Então, pega aí, ai, professora, eu já apontei meus lápis. Se você apontou seus lápis, aí você aguarda para quando você precisar apontar de novo, você colar. Mas, se tem lápis precisando apontar, você aponta e coloca aí o resto de lápis colorido aí, tá bom? Do lado, tem aqui escrito winter. Winter é o inverno, né? A estação inverno, winter. Vocês vão colar para mim bolinhas de algodão branco. Não precisa ser aquele algodão enorme, né? Até porque a mãe de vocês vai brigar. Então, você tira lá um pedacinho de algodão e vai colando os pedacinhos aí, as bolinhas aí dentro do quadradinho branco. Professora, na minha casa não tem algodão. Se não tem algodão, você vai usar a criatividade para você representar o winter aqui, tá bom? Então, você cola aqui pedacinho de papel branco, você vê outra coisa para substituir o winter aqui. Nesse aqui de baixo, né? Que é a estação autumn, nós vamos colar folhas de árvores secas ou de plantas. Então, na casa de vocês aí deve ter plantinha com a folha seca ou se você viu uma árvore, né? Que está com a folha seca. Pega essa folha, cola, recorta um pedaço dela e cola para representar a estação outono. Professora, eu não tenho como colar folha de árvore. Na minha casa não tem nenhuma folha de árvore, nenhuma planta. Eu moro em apartamento, por exemplo. Quem não tem nenhuma vai usar a criatividade também para representar o outono aí, tá bom? Autumn. Depois, do lado, tem summer. Summer é o verão, a estação do verão. Eu pedi para vocês colarem areia. Quem pegou a atividade antes no site, gente, aqui vai estar repetido, tá? Eu fiz a alteração. Então, quem já pegou a atividade no site, aí, por exemplo, vai estar escrito aí colar bolinhas de algodão branco. Aí, vocês desconsideram, tá? É para colar areia. Aqui onde está summer, vocês vão colar areia para representar o verão. Então, quem está escrito aqui a mesma coisa daqui de cima, não precisa imprimir a atividade de novo, tá? Mas só colocar aí que é areia, tá bom? É porque foi errado, mas já fiz a alteração lá no site da escola. Já está escrito a atividade lá colar areia. Professora, na minha casa não tem areia. Na minha casa, eu moro no lugar que não dá para pegar areia. Então, você também vai usar a criatividade para poder representar o summer, que é o verão. Mas quem tiver todos os objetos que eu falei, resto de lápis, bolinha de algodão, folha de árvore seca e areia vai colar aqui para representar cada uma das nossas estações, tá bom? A número 2. Observe as imagens. Então, é do lado de cá agora. Vou até tentar aumentar aqui um pouco. Observe as imagens e escreva em inglês o season correto de cada uma. Então, tem quatro árvores aqui. Vocês vão observar cada uma dessas árvores, como que elas estão. A partir de observar como elas estão, vocês vão escrever se é outono, né? Autumn ou fall, ou winter, ou spring, ou summer, tá bom? Não se preocupem que eu vou deixar no grupo uma folha com o conteúdo, igual eu fiz na atividade passada. Vou colocar lá, conteúdo do dia. E vou deixar lá para vocês, para quem não tem condição de ficar voltando no vídeo, né? Porque eu sei que tem gente que só dá para assistir o vídeo uma vez, por causa da internet. Então, eu vou deixar para vocês esse conteúdo. Não se preocupem. Ou mesmo quem já está fazendo anotação, né? Tem estudante que é bem esperto. Então, enquanto ele está assistindo o vídeo, ele está anotando os principais conteúdos, né? Anotando o que é importante no caderno. Então, quem aí for mais esperto, já vai ter anotado aí cada uma das estações. Número 3. Vocês vão responder em inglês. Eu fiz a pergunta e vocês vão colocar a resposta na frente aqui. Qual é a sisa que as folhas caem muito, ficam secas e com a cor marrom? Então, qual que é essa estação? Você vai identificar e vai escrever ela em inglês. Letra B. Qual é a sisa que faz muito calor e gostamos de beber coisas geladas e tomar banho de piscina? Vocês vão escrever qual estação é essa aqui, que tem essas características. Letra C. Qual sisa que as flores abrem e os jardins ficam floridos? Qual que é essa estação? Aí você vai colocar ela aqui. E a letra D. Qual é a sisa que usamos gorros, luvas e toucas? Qual é a estação que tem essa característica? Aí vocês vão escrever aqui na frente também, tá bom? Número 4. Observe os objetos, depois escreva em qual sisa eles são usados. Então, eu tenho aqui 4 objetos. Aí vocês vão identificar por esses objetos qual é a estação do ano que a gente usa ele. Então, nós vamos escrever em inglês. Não se esqueçam, é para escrever em inglês. Se eu pegar escrito em português aí, vai estar errado, tá? Então, eu tenho aqui um óculos, né? Um óculos, assim, bem extravagante, né? A gente fala que é óculos de sol até. Para qual estação que ele é mais usado? A gente usa quando, né? Depois tem um girassol, um vaso com girassol, bem bonito. Qual que é a estação que ele representa? Depois, a gente tem aqui uma touca, né? Tem uma touca aqui, um gorrinho, vamos dizer assim. Qual estação que a gente gosta mais de usar isso aqui? E qual que é a estação que cabe, né? A gente usar isso aqui. E, por último, a gente tem aqui algumas folhas. E a gente tem aqui um objeto que a gente usa para recolher. Não é todas as casas que tem, né? Muitas casas, as pessoas usam a vassoura normal para recolher as folhas que caem. Então, qual que é essa estação que representa aqui esse objeto com essas folhas secas? Aí, vocês vão escrever para mim no caderno, tá bom? Muito fácil a atividade. É só fazer com calma. Eu falei que a número 1 é um pouquinho mais complicada, porque vocês têm que achar os objetos. Então, se você quiser fazer a outra página, é mais fácil para vocês. E depois vocês terminam a número 1, tá bom? Vou finalizar o nosso vídeo com o conteúdo de hoje. Na semana que vem, tem correção dessa atividade, tá bom? Então, eu vou fazer a correção com vocês dessa atividade. Na semana que vem, vai ter o vídeo com a correção, tá bom? Então, até o nosso próximo conteúdo. See you, se cuidem e abraços. E aí, todos nós vamos mandar o vídeo com a correção. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.